Olá, interrompemos a programação para acompanhar a entrevista do ministro Guilherme Afife Domingos, ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O senhor vai se licenciar agora em junho para ir para voltar para São Paulo? Eu não sirvo a dois senhores, eu sirvo a uma causa que os dois senhores concordam. O ministro do senhor descarta a possibilidade de se licenciar, vai continuar com os dois carros? O vice não se licencia, o vice já é licenciado. Porque ele é stand-by. E o que ocorre é exatamente o fato de que o vice é eleito. E sendo eleito, renúncia é um fato muito grave. E o fato do senhor é acabar com o ministro do senhor? Diminuir. Acabar você não acaba nunca. Mas na verdade é um projeto que visa descomplicar. Um projeto que visa desatar os nós, que hoje atrapalham o Brasil. A burocracia é um item que contribui negativamente para a imagem do Brasil lá fora e para a imagem do Brasil aqui dentro. Porque quem sofre na carne sabe como é. Principalmente o pequeno empresário. Hoje oficialmente o PSD me ocorre? É exatamente aquilo que sempre foi colocado. O PSD tem uma grande tendência de apoiar a reeleição da presidente Dilma sem que isso signifique troca de cargos. A minha indicação ficou muito clara. É pela história, a biografia e a afinidade com a presidente e o tema. Como você falou com a presidente Dilma de agora, em junho, com o governador Alckmin, sair do país, com o senhor pedir a demissão do cargo? Isso está muito longe. Quando chegar a época nós vamos discutir. O senhor fez essa combinação com a senhora de como é que vai ser se proteger? Todo mundo sabe da minha condição e as condições jurídicas que se revestem esse ato. Portanto, foi tudo meditado. Por que o senhor é que o senhor teve que ela possa pedir a sua ordem? Ela sabe que o meu cargo não é um cargo de nomeação. É um cargo de eleição. Eu fui eleito para tal e a legislação não tem nada que proíba este fato. Mas, efetivamente, o senhor não pode ser enquadrado, já que ele vai ter a dedicação exclusiva. Como se sentem isso? Vamos esperar a manifestação. Não vamos nos antecipar nem dar sentença antecipada. E nem o que eu vou assumir o cargo para pedir para começar agora em março? Não. Esse é um processo longo de conversações, de ideias e de afinidades. E chegou a sua hora. E nada, como fala Vitor Hugo, segura a força de uma ideia quando chega a sua hora. Mas o senhor vê essa resistência, ministro? É para as luzes. É para as luzes. Como é que o senhor vê essa resistência de outros partidos? O deputado estadual Giannasa disse que vai entrar pedindo para o senhor saia. Como é que o senhor vê isso? Essa polêmica de estar assumindo os dois cargos. Isso não é ética nem moral. Ela é política de quem não está satisfeito. Infelizmente, a substituição tributária veio anular para as micro e pequenas empresas o benefício dos simples. Eu tenho uma posição muito formada sobre isso. E com ela eu vou conversar com a presidente e com as várias áreas, porque a microempresa tem um tratamento jurídico diferenciado. Segundo ponto, hoje, com a introdução da nota fiscal eletrônica, o controle é absoluto. Você não precisa fazer recolhimentos antecipados com valores maiores do que aqueles que seriam pagos. Não só as categorias, mas também o porte das empresas. Hoje, a pequena empresa está condenada a não crescer, porque quando ela atinge o limite, ela sai do simples e entra no complicado. Aliás, o simples já existe para mostrar que o restante é muito complicado. Depende da apriação do teto. Sim, em uma forma de enquadramento diferenciado. É um carro que, ao invés de ter três marchas, pode ter seis ou oito marchas. Ele anda muito melhor. O senhor vai ajudar a presidente Dilma no Congresso, em rotações, por exemplo, em relação a MP dos portos e outros projetos que estão. Ela pediu ajuda a todos. Eu vou atuar naquilo que me será pedido pela presidente, especialmente no âmbito da minha atribuição. Obrigado, ministro. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista do ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Ele foi empossado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O ministério vai ser responsável por formular políticas de apoio à micro e pequena empresa, que é considerado um setor fundamental para a geração de empregos e o desenvolvimento da economia brasileira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.